Vamos pular nele, ó, presta atenção como o pulo é importante, que eu vou chegar muito rápido, eu vou surpreender ele, vou cair em cima dele e chegar muito perto e dá muito dano mesmo, olha... Salve! Academy Robots Brasil, ensinando do Bosco, avançado sem gastar nenhum centavo. Murilo Voz, no vídeo de hoje vou trazer uma atualização aqui dessa conta iniciante e novidade de qual robô foi escolhido pra permanecer aqui no quinto espaço do hangar. Depois de ouvir muito vocês, ver bastante sugestão, bastante do que fazer e analisando também o que eu estaria jogando, que no caso vai ser vale tudo pra poder farmar aquelas vitórias, eu resolvi escolher o Natasha, mas com uma build bem específica que é de Thunder e Gust, seria o ideal, duas Gust, mas como eu não tenho fica Thunder, Gust e Pinata. E com um módulo ativo muito peculiar que é o de pulo, vocês vão ver na partida porque que eu vou estar utilizando isso. Vou aproveitar e mostrar os outros robôs aqui, aquele Grifin de Tulombas padrão, com Shield Breaker, Grifin de Metralhadora com um Cloak Unit que eu ganhei na caixa e Quantum Raider, Um Cossack eu deixei aqui só pra deixar mesmo. E esse aqui, cara, no vídeo passado ele estava com Dragon Calamity e 3 Pinata, só que tinha um pequeno problema de eu não poder atirar toda hora e eu resolvi colocar essas Punishers porque elas atiram a partir de 500 metros, beleza que não é muito efetivo, mas ali em 400, 350 já começa a dar um dano bom, assim como a Calamity, que quanto mais de perto você tem, melhor fica o dano, né? E tô colocando aqui Advanced Repair Unit, que é pra você poder curar e durar mais tempo na partida. Como o Leo tem muita vida, então ele vai acabar durando mais tempo em campo. Ah, e eu tenho também aqui um Heavy Armor Kit que eu ganhei, acho que numa caixa de 100, de chaves, ou foi na caixa do evento passado de Fishes, não me lembro muito bem. Vocês vão ver como performam bem essas builds aqui. Acabei de comprar uma skinzinha aqui também, de 500 de prata aqui, ó, da Moon, achei bacana. E era de prata, não era de ouro, então é, vou comprar aqui, né? Beleza, vou abrir também aqui com vocês aqui, ó, antes de abrir, né? Vou mostrar o que eu já ganhei, foi a Dragon Calamity, coloquei em Unity, umas peças e um pouquinho de ouro. Eu abri a de 100 e agora tô abrindo de 200 pra ver se eu ganho ou um Typhoon ou aquelas armas, que vai ajudar bastante. Então vamos abrir aqui ao vivo, digamos assim. Vamos lá. Será que vem aqui pra gente? Ah, peça e ouro, cara. Podia vir ouro, né? Essas peças aí vão demorar bastante pra juntar, vamos lá. Ouro, opa, bacana, hein? 400 de ouro. Vai ficar show. Pra quem que, ó, o próximo prêmio já é o de 200, né? Pra quem quiser saber pra que que eu tô guardando ouro, tô guardando pra poder comprar o piloto do Aujun. E por que do Aujun? Porque estamos com essas missões aqui, tenho atualmente 39 vitórias. Então assim que eu ganhar esse Aujun, eu vou precisar do piloto dele, o Yangli, que a gente compra aqui, ó, do lado esquerdo, embaixo da entrega especial. Pilotos aqui em cima. E eles ficam aqui, ó. De vez em quando... Essa... Essa lojinha aqui vai atualizando e vê de quando aparece um piloto lendário. Ou quando tem aquele evento de piloto lendário, aparece só pilotos lendários aqui, né? Fica mais fácil. Também desbloqueei... Ó, microchips aqui, cara. Que vão dando as missõezinhas. E como que eu desbloqueei esse microchip? Desbloqueando o hangar de drone. E o hangar de drone, ele é liberado, pra quem não sabe, no nível 27. Ó, a gente tá aqui no nível 27, aqui em cima, tá vendo? Então eu já liberei aqui os drones. Eu ainda não tenho... Não vou mexer muito em drone, ainda não tenho muito microchip, nem nada. Então, ó, realmente eu acabei de liberar. Os próximos... É... Ah, você tem aqui os slots, né? Que ele já tem aqui. Só precisa mover um drone aqui, ó. E vai comprando aqui. É... Um mais simplesinho, se você tiver microchip, eu não vou investir nisso agora. Tem vídeo de drone também, vou deixar no final desse vídeo, caso você ainda não tenha visto. Tranquilidade. Acho que esse aqui foi um overview bem bacana. Vou passar aqui no clã rapidinho. Estamos com vagas no clã. Tem 30 pessoas, eu tenho 6 vagas no clã. Estou sempre olhando aqui quem está inativo, quem não tem nenhum troféu, não está jogando. Eu lembro que todo mundo estava com 0, já fazia dias, dias, quase uma semana negada com 0 aqui. Então, se você quiser entrar, cara, comenta o seu ID aí embaixo, nos comentários, que eu vou selecionar aí a galera por ordem de chegada. Quem chegar primeiro vai ser incluído no clã, eu vou convidar. Tranquilidade? Então, Titãzão também vai ter gameplay dele, vocês vão ver como que dá para jogar com ele. E vou estar jogando vale tudo, cara, porque o vale tudo está mais fácil de você conseguir, não é que está, né? É mais fácil de você conseguir as vitórias se você souber jogar. Eu tentei jogar nos primeiros dias dominação, farol, partida mortal, mas, cara, não estava dando. Eu estava jogando muitas e muitas e muitas partidas e não estava pegando vitória. O jeito foi jogar a partida, foi jogar vale tudo, porque com isso, eu tenho, digamos assim, 50% de chance de ter uma vitória, porque são seis jogadores e os três primeiros garantem a vitória. Então, jogando bem, dá para conseguir terceiro lugar facilmente, facilmente mesmo. Só não quando vem uma galera muito forte, cai com gente diamante, que o jogo põe, ou gente que está fazendo sacanagem e está descendo liga aí, porque não aguenta jogar lá em cima, não tem capacidade de jogar na liga que está, liga diamante, liga especialista, a galera não tem capacidade de jogar lá. Não tem hangar, não tem habilidade e acaba descendo, mas vem descer a galera dessa da especialista para ouro, não faça isso. Pelo amor de Deus, você chega aqui, você vai ser denunciado, se você for denunciado, você vai ter a sua conta banida. Não vale a pena, não fique fazendo isso. Se for para você descer, desça porque você está desnivelado com aquela liga, não porque você está fazendo de propósito. Beleza? não perca a sua conta. Alerta feito, apresentações feitas. Se vocês quiserem ver as estratégias que eu estou utilizando nesses robôs aqui, fica comigo agora para a gameplay. Então, se embora. Vamos começar aqui no mapa do navio com a estrela que vocês pediram, o Natasha. O principal tema dele aqui, cara, é você estar muito perto, você tem que estar muito perto, menos de 100 metros para poder dar muito dano com essas duas Thunders. Elas que são o grande forte dessa build aqui. Um mapa como esse aqui te ajuda bastante porque ele é bem curto, tem bastante pequenos espaços para você ficar atirando na galera. Aqui eu vou acabar enfrentando um pouco de dificuldade nesse começo porque caiu um cara de liga muito alta comigo, é um cara da Diamante. Ele tinha um Scorpion, ele estava um pouquinho difícil. O Scorpion é muito mais rápido que o Natasha, então fica muito difícil de você alcançar ele. para chegar perto, mesmo com o pulo, tem que usar o pulo com muita sabedoria, muita sabedoria. Já comento mais sobre ele, vamos dar uma olhada nesse Leo aqui, olha como dá dano, como você leva muita vantagem por ter duas armas pesadas em comparação com o Leo que só tem uma. Essa é a grande força do Natasha de Thunder, é você poder dar muito dano muito rápido com essas Thunders, já que são duas e o Leo só tem uma. Então com isso você ganha muita vantagem ficando perto, mas é menos de 100 metros. essa é a grande tática aqui, essa é a grande estratégia. O cara pulou aqui em mim, o grande problema desse cara é que ele estava com um piloto, piloto lendário que deixa você invisível, então isso estava dificultando muito eu poder acertá-lo. Então estava muito, muito forte mesmo esse cara, estava muito desbalanceado, muito mesmo. Eu não lembro nem se esse cara ele estava descendo de liga, porque eu tenho denunciado bastante cara que está descendo de liga. Pô, às vezes o cara tem um hangar com cinco robôs bons e está na liga ouro 3 aqui, ouro 2, ouro 3, ouro 2 é quem está com um robô bom só. Esse é o lugar de quem está na liga ouro, diamante é quando você tem um, dois robôs bons já. Agora o cara tem três, quatro, está querendo descer de liga, gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Se você não está aguentando jogar lá em cima, melhora a sua gameplay, melhora a sua estratégia, cara. Você está com cinco robôs bons e não está conseguindo chegar na meta, na especialista, cara, você tem que melhorar as suas habilidades no jogo, cara, é isso que você tem que melhorar, não é o seu hangar, não é o seu hangar, nessa conta principal, cara, eu vou, eu mostro para vocês que dá para você jogar com o robô nível 9, arma nível 9 na liga mestre, quase campeão. Olha que a grande força dessa build aqui, desse Leo, que eu trouxe para vocês, é você jogar um combate mais prolongado. Esse outro Leo está penando contra a gente porque ele está jogando de Thunder e Gust, que dá dano muito rápido, mas num combate mais prolongado, fica difícil porque a munição não recarrega. Enquanto essa build aqui, olha o dano que eu estou dando nesse All Queen, cara, e aquele maluco chega para encher nosso saco e acaba levando a gente, para você ver como está forte esse Scorpion aí. Então, o grande ponto daquela build é você dar um combate mais prolongado, você ter muita vida, esse é o grande truque. Agora vamos para o próximo clipe que eu vou mostrar mais um pouquinho sobre o Leo, que eu acabei de mostrar para vocês, para um pouco mais de tática sobre ele. Aqui é essa build muito bacana que eu já trouxe para vocês aqui no canal. Tem muita força, principalmente nos 350 metros como vocês estão vendo aqui. Esse All Queen, cara, vai passar uma fome aqui, principalmente porque a gente está encoberto. Então, a gente tem uma grande vantagem sobre ele aqui porque ele não vai conseguir atirar na gente. E aquele Scorpion, cara, faz a festa na partida, não adianta. E ele acaba levando, então, simbora para o próximo clipe. Vou mostrar um embate rápido contra o mesmo Natasha de Thunder que eu estava usando, só que agora eu estou enfrentando um. O grande truque aqui é você ficar na média distância, é 200 metros, 150 no máximo, cara, 150 no máximo. Você não pode chegar mais perto do que isso enfrentando o Natasha. Vocês vão ver como essa build aqui é muito boa para esses combates um pouquinho mais prolongados, combate de média distância, 300, 350, 400, até 200 metros, cara, performa muito bem. Foi um ajuste que eu fiz vendo o outro, o outro build que eu estava usando, outra partida, cara, olha como vai embora esse Natasha aqui, cara. E no fimzinho eu dou muita sorte de acabar levando com o fim da munição. Aqui eu vou trazer uma coisa diferenciada, eu comecei mal essa partida porque tinha bastante Aljun em campo, então meus robôs não são bons contra Aljun, não adianta, o Aljun dos caras estava muito forte. Mas vocês vão ver como que eu saio de quinta posição, cara, para uma posição de vitória, que é pelo menos terceiro lugar. Eu estou, esse é meu quarto robô já, eu estou no meio da partida aqui, aproveitando que a galera estava bem longe concentrada ali, eu fico de longe só snipando aqui para tentar roubar aquelas kills. Eu não tenho poder de fogo para levar um robô inteiro de uma vez, então eu tenho que tomar muito cuidado para não disparar todas as minhas munições e deixar o robô só com um pouquinho de vida que eu estou fazendo agora para outro vir matar. Por sorte, esse Aljun deu uma vacilada e eu acabei conseguindo dar uns últimos tiros aqui e levar esse Léo. Então a gente estava com uma kill, já vamos para a segunda kill aqui e a estratégia, cara, é ficar snipando a galera de longe para papar umas kills, poder garantir a vitória, o importante é chegar no terceiro lugar. Dropou um cara aqui do nosso lado, a gente tem que sempre ficar atento nos nossos arredores. Presta atenção, tem quatro robôs na partida, eu estou vendo três. Está vendo na minha frente? Eles têm três, inimigo dois, vocês e um. Obviamente, tem um que não está na minha visão, então ele está atrás de mim, do meu lado, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção no Vale Tudo também. Onde que estão? Quantos tem? Para saber se ninguém spawnou atrás de você para poder te pegar. Enquanto isso aqui, a gente vai tendo bastante sucesso, double kill aqui, só roubando o kill para garantir a vitória. Estamos no quarto lugar, a gente estava no quinto. Tem esse parceiro chegando perto da gente aqui, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Nessa hora, eu não tinha entendido muito bem qual era a build dele ainda, eu não tinha conseguido identificar ainda no calor da batalha ali, não prestei muita atenção. Mas ele vai acabar me encurralando aqui nesse canto, eu não dei uma bugada nas pernas aqui, maravilhosa, que tem acontecido bastante com o griffin, principalmente quando pula ou cai de alguma altura. E aqui, eu acabei descobrindo que ele estava com essa build horrível para a gente, horrível para ele e horrível para a gente. E pulei meio errado também e contribuiu que era essa build de som. Muito ruim mesmo. Mas nem tudo está perdido porque tem muita gente spawnada do outro lado, logo tinha grande chance de eu spawnar perto dele com o meu titã. O grande tema é você carregar no vale tudo nos níveis mais baixos, é você carregar o seu titã o mais rápido possível, cara. Porque robôs normais contra os titãs não tem chance alguma, não tem chance alguma nesses níveis baixos. Não adianta você querer spawnar. A gente está em quarto, 4 kills, e o que o cara faz aqui, ao invés de colocar o titã dele, que muito provavelmente ele já tinha carregado, ele coloca um Fenrir aqui. E cara, a gente vai só farmar esse Fenrir aqui. Numa boa, a gente vai farmar ele porque ele não tem muita chance. A gente com o Kid, nível 4, eu acho que eu só dei um pigre de dinheiro, a gente tem quase 500 mil de vida, cara. E Fenrir no nível baixo não vai ter a menor chance contra a gente. Então a gente vai farmar esse cara aqui numa boa. Estamos em quarto lugar atualmente, esse cara está em segundo. E tomamos a posição dele, fomos para segundo colocado. Aquele Arthur ali, cara, dificílimo, dificílimo, Kid no médio combate não tem muita chance contra ele. É muito difícil, você tem que estar com alguma outra coisa que acabe passando pelo escuro do Arthur, míssil, ou você tem que já estar jogando muito de perto com ele, tem que estar com uma estratégia muito boa mesmo, para poder ganhar contra um Arthur. Ou você tem que estar muito pado, mas tudo muito pado é muito forte, então não adianta muito. Nível baixo é bom que a estratégia sempre prevalece, sempre prevalece mesmo. Aqui, ou você sabe jogar, ou você não sabe jogar. Não tem essa, principalmente não vale tudo. Aqui mais um cara que cometeu o erro de dropar um robô normal contra a gente, a gente vai só farmar ele aqui, vai garantir. Ele está travando a gente aqui, está só desperdiçando célula de poder, é desperdício total, total mesmo. Ele está com a build até razoável aqui de Calamity, Spark, mas contra o titã não adianta. Nível baixo não tem o que fazer, porque mesmo que o titã nível baixo ele tem muita vida e muita resistência ainda. Aqui eu fiquei meio bugado nessa subidinha aqui dessa colina, mas mesmo assim a gente ainda consegue garantir aqui a nossa vitória, o nosso kill. E eu vou pular para o próximo clipe porque depois eu acabo perdendo a partida para esse Arthur aqui. Tranquilo? Aqui uma partida completa para vocês para vocês poderem dar uma olhada em como a gente performa, quais são as estratégias. Principalmente nesse mapa, essa Natasha vai ganhar muita força nessa parte dos prédios aqui. A gente tem um invader chegando na gente. Não adianta atirar quando ele está com esse simbolozinho de defesa. Eu comecei a atirar porque eu achei que já ia acabar. Mas aqui, nesse curto alcance, o invader não tem poder de fogo para levar a gente. A gente tem muita força aqui, muita força mesmo. São duas armas pesadas atirando nele. O importante é deixar ele não passar aqui para esse corredor vazio para não tomar dano daqueles caras ali e eles poderem roubar a nossa kill. Então isso também é extremamente importante. Não deixar a galera ver o seu alvo que está no fim da vida para não roubar a sua kill. Aqui, cara, eu descolei que esse maluco estava com uma build horrível de Norikon. Eu falei, cara, no mínimo ele está de Norikon e Zenith. Dito e feito, ó a Zenith aí chumbando aí, cara. Vamos pular nele, ó. Presta atenção como pulo é importante que eu vou chegar muito rápido, eu vou surpreender ele, vou cair em cima dele, chegar muito perto e dar muito dano mesmo. Olha isso, que top, cara. Muito forte, muito dano de uma vez só. Essa é a grande força do Natasha com pulo, cara. Essa é a grande estratégia por trás dele. Um Aljum aqui que fica muito forte, cara. Aljum já do próprio evento, o Deathwing Aljum com o Dragon Calamity. Muito forte, cara. Esse aqui não tem nem como a gente bater de frente. A gente às vezes dá um dano, faz o que pode, mas é, digamos assim, uma covardia até. Não lembro se esse cara estava descendo de liga ou se a gente foi pareado com alguém da Diamante, mas ele estava muito forte mesmo, muito forte. Então, cara, se você está gostando aí desse tipo de vídeo, entre o nosso rabão de like aí, cara. Comenta aí embaixo, não esquece de comentar aí o seu ID, se você quiser participar do Clã Brazucas, temos algumas vagas, se não me engano, são cinco. Compartilhe esse vídeo com seus amigos iniciantes para eles poderem melhorar aí o gameplay deles, as habilidades dele, como que eles jogam, poderem ficar melhor no jogo realmente, evoluir, que é só isso que vai poder levá-los para cima, com facilidade. Vocês estão vendo aqui como eu estou subindo rápido? Eu já estou na Ouro 2, praticamente. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou na Ouro 2. Então, com um mês e pouco, acho que um mês e meio de partida, na Ouro 2, fantástico. o Blitz já está quase saindo. Então, vou ficar com um robô bom já daqui a pouco. Assim que eu pegar o Auro junto, vou ficar com dois robôs bons e vai ser um tapa só. Ele vai ficar muito top, né? Não tem como. Dois robôs bons no Hangar, faz muita diferença. A gente vai subir muito rápido para a Liga Diamante. A gente vai conseguir, no final do mês, agora eu já consegui comprar o Ato. A gente está com 200 e pouco de Platina. mais um pouquinho, a gente pega as 450, compra o Ato, ele já começa ao passar. Mas, cara, e aí, se com o King a gente já está fazendo esse estrago, já está garantindo vitória na Liga Ouro, a Liga Ouro, a gente vai passar numa boa aqui nesse vale tudo, tranquilamente. Se a gente pegar o Ato, pegar mais um, dois robôs bons, a gente chega na Liga Diamante e passa nela numa boa lá. Bom, aí só vai precisar pegar mais robôs bons, arma boa. e vamos seguir para a Liga Especialista, Liga Mestre, muito rápido, cara, muito rápido. Então, se você está travado aí embaixo, é único e exclusivamente porque você está com habilidade faltando, cara, está faltando você melhorar o seu jogo. Eu friso isso e eu volto a falar isso porque a galera acha que é equipamento, que é robô full. Ah, não, eu vou deixar o meu robô nível 12, vou deixar minhas armas nível 9 aqui na Liga Ouro e aí se eu vou conseguir subir para a Especialista, para a Diamante, não, cara, não é isso que vai fazer você subir, é você saber jogar, é você usar aquelas dicas que eu passei para vocês, cara. Todas essas dicas eu vou utilizando aqui também ao longo dos Gameplays, vocês podem notar se quiser, faz um checklist lá e vê se eu utilizo aquelas dicas aqui para você ver que é tudo utilizado, cara. Tudo aquilo que eu falo a gente utiliza aqui no canal e a gente vai subindo uma boa aqui porque é assim que se melhora no jogo e é assim que você consegue chegar lá no topo, cara. É só jogando bem, melhorando as suas habilidades. Isso é ilusão, falar que você está forte lá porque você tem nível tal robô. Não, cara. Estou mostrando aqui para vocês, vocês vão ver onde a gente vai chegar e que velocidade a gente vai chegar e como a gente vai chegar, cara. Não tem dinheiro gasto, não tem nada aqui, cara. É tudo free, tudo numa boa. É só saber jogar. Como a gente tem mais experiência aqui no canal, então jogar essas partes iniciantes aqui é um pouco mais fácil para a gente, a gente consegue jogar numa boa. Então, se você souber as habilidades certas para você ter, o que você fazer, qual equipamento vale a pena, qual robô vale a pena, cara, tudo isso tem aqui no canal, tudo isso a gente ensina. Esses conhecimentos, cara, estão tudo aí para você de graça, só encosta no canal, segue nossos conselhos aí, cara, que você vai ser vencedor, cara. Você vai ser vencedor, você vai chegar muito alto, muito rápido, vai jogar muito bem, vai conseguir ter conta boa, cara, equipamento bom. Ó, esse cara aqui se matou, não façam isso, tá vendo? Enemy 2 destruiu, não façam isso, cara. Principalmente não vale tudo, porque você perde um kill. Se eu tivesse, por exemplo, estou com 4, se eu tivesse destruído, eu estaria com 3. É mais fácil deixar alguém te destruir. Aqui, passar uma estratégia rápida de kid, ó, ganha, de kid contra kid, ganha quem ativar a habilidade por último. Não é esse fogo, é outra habilidade, porque essa segunda habilidade dá defesa, então ela te deixa mais resistente aos danos, ó, a habilidade dele não está mais correndo, a minha está. Logo, ele tomou muito dano muito rápido, enquanto eu estava de boa. Então, ele ativou a habilidade antes, e ela vai acabar sofrendo mais dano. Então, de kid contra kid, se ele estiver ali no nível parecido, com armas parecidas, principalmente aqui em nível baixo, o cara ganha quem ativar a habilidade por último. se o cara for ligeiro também e não ativar a habilidade, então você tem que ir atirando de canto e farmando um dano nele. Para que quando ele chegue contra você, se você tiver com a vida cheia, ele vai estar com um pouco menos de vida que você. Então, você vai conseguir acabar no finzinho levando ele, você vai ficar com pouca vida, mas ele vai ser eliminado e você vai ficar com o seu titã e ele sem. E aqui no Vale Tudo, cara, ficar com o titã é primordial, é vitória na certa. Grande Estratégia do Vale Tudo, liberar o seu titã rapidamente. Assim que você liberou o titã, já põe ele em campo, não fica moscando não. Olha o que eu estou falando aqui. Eu estou com menos vida, então eu vou ter que formar um dano aqui de canto nele, um dano gratuito, vou fazer o que eu posso. É muito difícil sair desse aqui vitorioso, porque eu estou com muito pouca vida, muito pouca vida mesmo. Mas eu vou fazer o que eu posso, vou atirar de canto aqui também com a arma pesada que vai dar um dano bacana aqui. Vou aproveitar que ele está sem a habilidade dele, então ele vai estar mais vulnerável a dano. Dei uma olhadinha no outro para ver onde ele estava e aqui ele vai levar uma vantagem sobre mim, exatamente sobre o que eu falei. A minha habilidade saiu, a dele entrou, então ele está com muito mais vantagem sobre mim. Só que, o que acontece aqui, eu acho que a munição dele tinha acabado, então ele estava sem atirar em mim. Por um pouco, por muito pouco, eu não consegui levar ele mesmo assim. Mais uma coisa aqui, que eu já falei para você ver nesse vídeo que não posiciona robô normal contra titã. Aqui eu vou esperar um tempo aqui para poder colocar o meu titã, porque, o meu titã não, meus robôs normais, já que o meu titã foi embora, porque não vale a pena, cara. É, quanto àquele titã. Eu dei uma olhadinha para ver onde ele estava indo, qual era a estratégia dele, o que ele ia fazer. Viu que ele estava indo para o meio ali, cara, então ele no meio acaba virando alvo fácil, já que não tem cobertura ali no meio, é bem suave ali no meio, só atirar em quem estiver ali no meio, se você estiver aqui mais para os cantos, é bem tranquilo mesmo. Eu vi que ele foi ali para a direita, então eu vou nesse robô aqui, porque eu sei que ele é um robô normal, porque eu também vi na câmera do titã, uma coisa importante de você fazer, olha, utiliza a câmera dos adversários para ver o que está acontecendo com ele. Aqui a gente tem um leozão aqui, de início, é importante a gente se movimentar, aquela clock unit, viu, é importantíssimo, para fazer com que ele perca o foco na gente, e não conseguir dar muito dano. E a gente sobrevive mais tempo em campo, essa é a grande tática aqui, olha, mais uma vez, o mesmo anime 2, ele se destruiu de novo. Então, você só vai perdendo posição assim, beleza, que se eu destruísse ele, ele perderia a posição para a minha, porque eu estaria ganhando um kill a mais, então eu estaria passando ele, talvez, mas, olha, já se destruiu duas vezes. Às vezes você não quiser dar um kill para um cara que está em terceiro, ou se você estiver em segundo, então, vai atrás do primeiro colocado e dá o kill para o primeiro colocado, pelo menos ele não vai roubar a sua posição. Capitou aí a estratégia também? Se você estiver em terceiro e tiver um cara que não tem posição, ele pode estar em quarto, então, é mais, é preferível que você dê o seu, dê o kill, né, para o que está em primeiro ou que está em segundo, porque ele não vai roubar a sua posição. Entendeu a estratégia? Aqui a gente vai deixando o cara ali se resolver entre eles ali, vão se acertando, e a gente vai tentar papar essa kill no finzinho aqui, porque essa abdia dá muito dano, cara, muito dano mesmo. Demora um pouquinho para ela poder dar dano, mas ela dá um dano bacaníssimo. Aqui não vou tirar nesse blitz aqui não, porque está no fim da vida, vamos atirar de canto, vamos formar um dano e vamos levar um titan slayer aqui. Esse cara que eu não entendi o porquê que ele estava deixando, talvez ele estivesse destruindo de propósito para poder descer de liga. Eu acho que essa era a grande estratégia dele, era descer de liga, fazer essa habilidade sódida. isso que você vê, ele tem um robô bacana, já tem um blitz aí, não sei por que ele está querendo descer de liga. E aqui vamos dar uma olhada como que a gente performou, pegamos 1600 de honra, muito bacana, bastante prata, pegamos o primeiro colocado em tudo e farmamos demais, galera, muito ouro, muito ouro a gente farmou. Galerinha, ouro 3, não conseguimos ver o hangar dele, porque o cara ficou em segundo e o cara terceiro também estava no ouro, então estava bem bacana aqui. Farma um ouro legal, 10 de ouro, o bom daqui é que você consegue farmar muito ouro também, porque ficando em primeiro, você já vai ganhar 5 e eu só não sei exatamente aqui qual que é o quesito para você ganhar outros 5 de ouro, porque na dominação é você capturar farol, nesse daqui eu não sei exatamente qual que é, se é você fazer mais kills, se é você ficar com mais ficha. Como a gente pegou o primeiro lugar em tudo, então fica difícil de entender. Mas beleza? Vamos lá, conclusões finais aqui, recados finais. Uma taxa muito boa, cara, se você quiser, faz essa build, vale a pena, pega essas estratégias aqui. Cara, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos iniciantes para eles poderem melhorar as habilidades deles, cara, tem muita mensagem boa aqui nesse vídeo, está valendo muito a pena mesmo. Se você quiser ver mais sobre drones, que nem eu falei, fica com esse vídeo aqui. Último vídeo também aqui de tutorial iniciante para vocês aqui. Então, melhorem as habilidades de vocês que vocês vão subir de liga. Esse é o recado desse vídeo. Beleza? É isso. Valeu. Tamo junto.